E aí, gente, falando do Rio Tocantins, a notícia continua sendo de esperança. O nível do Rio Tocantins baixou mais. Vou falar aqui com a Valéria Cristina. Bom, Valéria, a gente acabou de receber uma atualização e baixou mais mesmo, né? Que maravilha! Pois é, tem baixado bastante nas últimas 72 horas, né? A gente tem falado diretamente com a Defesa Civil para trazer as atualizações sobre a situação do nível do Rio. E aí, ontem o nível do Rio pela manhã estava de 10 metros e 44 centímetros, né? Esses 44 centímetros já baixaram. Hoje pela manhã, a Defesa Civil informou que o nível do Rio estava já de 10 metros acima do considerado normal. Então, teve a baixa dos 44 centímetros. Só que agora há pouco, a Defesa Civil informou mais uma nova baixa. E agora o nível do Rio está de 9 metros e 84 centímetros acima do normal. Então, está baixando bem rápido. A expectativa da Defesa Civil é que o nível do Rio continue baixando nos próximos dias, nas próximas horas. E a expectativa também de que logo, em breve, as famílias desabrigadas por conta da enchente possam estar retornando também para os seus lares. Mas no momento, apesar dessa baixa do Rio Tocantins, o número de famílias desabrigadas e desalojadas aqui no município continuou o mesmo. Não aumentou, mas também não diminuiu. Então, no momento, 425 famílias ainda estão desabrigadas e desalojadas aqui no município. É isso, gente. As famílias ainda não puderam voltar para casa. Isso ainda não é possível, porque as casas continuam alagadas. Mas foi já um metro que baixou do início da semana para cá. Porque no domingo eram 10 metros e 80 centímetros. E agora a gente chegou nesse mesmo nível, mas aí na casa dos 9 metros. Ainda é muita água. Ainda é um alagamento histórico. Mas a gente espera que realmente continue baixando. Essa é a expectativa das autoridades também, para que em breve, nos próximos dias, na semana que vem, esses moradores, quem sabe, possam começar a voltar para casa. Isso, de fato, é muito esperançoso. Imperatriz Online